Opa, opa, passando aqui bem rapidinho antes do vídeo começar, são só 3 segundinhos rapaziada, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho, demorou? Deixa o like no vídeo também, eu sei que é um bagulho que é rapidinho de fazer, então faz aí que vai tá ajudando o Blé Blé demais, vocês não tem noção do quanto, demorou? Tamo junto, vamos pro vídeo. Vai cair uma galerinha, a bagulha já pega aqui de começo e continua ruxando. Tá, só não vai se for aberto sem... Ah, não, vou cair na segunda leia. Obrigado, posso cair aqui? Você ganhou aí já, tá aí aqui, ganhei. Tem 7 de dano, uma bruxa lá no final da cidade. Mano, é só um duo que tem, né? Por mim, arrumar uma boa aí, dale. Tá, peguei gordo. Ah, na minha frente, na minha frente. Dentro da casa. Aqui, ó, essa casa aqui, tá vendo? Tá. Aí, achei 12, finalmente. Aqui, Thaddeus. Viadê, tem um aqui comigo. Ó, ele tá... Ó, tá vendo? E aí, 68 nesse aí. Vamos nesse aí, vamos nesse aí. Estourado, 30 white. Ah, o outro tá me atirando aqui, velho. É do dele. Onde tá ele? Tô tomando das cofas, estourado, velho. 60 white não para, velho. Vou ajudar a espumar ele aí. Vai morrer, relaxa. Ó, onde ele tá? Tá vendo? Tá aí, tá aí, tá aí. Matei, matei. O outro vai correr, ó. O outro tá correndo. Ó. Doce boa aqui, Sobrana. Mano, muito lag. Tá lag pra caralho. Free kill, vamos ficar aqui, mano. É free kill mesmo, velho. Só ficar parado, velho. Free kill. Tem uma... Ó, tô vendo, tô vendo o cara já. Tá descendo pra cá, tá no... Buxa surfista. Na montanha. Vou marcar pra você. Não aparece pra ele, tá? Exatamente ali no meu mark, tá? Tá vindo pra cá. Tava armando metros pra caralho. Ele vai ter metros pra caralho. É dois, é dois, é dois, é dois, pô. Eu só vi a bruxa. É a bruxa que tinha corrido, pô. Tão faz tanto, parede. Deve que achou a bruxa esse pá, não? Pedro, eu acho que achou a bruxa, velho. Tá. Vem cá, pra você pegar uma CMG boa aqui. Vai aí, eu vou pegar... Preciso pegar 3 mil. Tem 12 boa verde aqui, você quer? Eu tenho roxa, velho. Nossa, podia ter feito isso há muito tempo. Ó, tem uma box de pedra aqui. Tem farzinha? Tem cara, tem cara, tem cara. É a bruxa, é a bruxa, é a bruxa. Fiz, fiz, fiz. Tá aí, tá aí. É dois, é dois. Eu me rila. Como que é dois? Ele ressou, velho. É dois, é dois. Não, não. Eu falei que era um duo. Eu tinha visto um duo mesmo. Ah, o cara é tono aqui, velho. Tô passando um gordo. Eu tenho que passar também. Relaxa, nós matamos, sabe? Tem cara... Vou fazer mais bola que é de madeira. Que merda, velho. Mano, comigo. Ei, 90. Peraí, 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 peraí. Cuidado, velho. Pai com o vosso ato. Max! Pô de vida. Boa, Max no outro, Max no outro. Tem outro duo ali, marotando, velho. Tô se dourada, velho. Como pode? Ah, massa. Passa spray em mim. Não tem spray. Cara voando, cara voando aqui. Cola aqui. Tá aqui na minha frente. Dá pra marotar. Você tem AR? Tem SMG azul. Pô, boa mina aqui, ó. Dá pra não pegar ele no caminho, não? Dá. Dá pra rasgar o de baixo, ó. Três, dois. O cara na direita também, velho. Isso é foda. A minha frente aqui pegou. Ah, tá ali, tá ali, é. Pô, não. Solo, velho. Dourado. Vem cá, vem cá. Tá na vida. Então, vamos aí, né? Mano, rola? Rola, rola. Vou usar a minha última bagulha de explotar, tá? Uhum. É dois, é dois, é dois. Cadou dois, é dois. Um no high lá. Eu matarei aqui, mas... Pô, Deus. Nossa, como que ele se pegou, velho? Eu tomo um tiro de outros. É. Ele tá no meio da full box aqui, velho. Eu vou com você, eu vou com você. Roupa, segura, segura a parede. Roubei, roubei, roubei. Vou editar, se ele editar. Vou editar. É dele. É dele, eu tenho aqui. Sai. Vou roubei, roubei, relaxa. 140! Matei, matei, matei. Boa, amassa. O outro vai querer vir aqui, eu não vou deixar. Foi eu, cara. Mano, se todo mundo morre e corre, velho. Doze azul, hein? Mano, mata esses caras do resto aí, que eles estão na merda, velho. Fala aqui, deve estar pra cá. Aqui, 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 eu saindo. Calma, calma. 36? Mano, é aquela sirene lá. Que nós matou aquela hora. Olha, era aqui na frente, na chave. Tô vendo. Olha aqui, aqui, olha aqui. 34 oit, 34 oit. Matei, matei. Matou? É o Dudo, mano, esse aí. Dá pra focar ele, ó. Ele vai virar o foco lá. Então, oit. Tá, vira. Tá, vira. Tô vendo, tá? Matei, matei, matei. Boa, boa, boa. Finalizar pra você. Mas de mim tem um cara, velho. É o solo, é solo, é solo. Cadê? Vem cá, tem um forzeé. Bora. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, ele vazou. Tem cara aqui, velho. Tem cara aqui, velho. Tem cara aqui, velho. Acho que rola, acho que rola, pô. Vai tomar muito tiro, velho. Olha lá, morreu, morreu. Vai lá e vem, eu faço pra nós. Eu pego, eu pego, eu pego. Olha, os caras estão virando. Ó, usa aqui pra frente aqui. Só uma, só uma, só uma. Faz de metal aqui. Eu fiz pra nós. Olha, olha, os caras. Tomei. Relaxa, relaxa. Tem muita gente atirando pra lá, velho. Viado, vamos formar o Hylão. Confirme. Vamos, vamos, vamos. Vou cair na cabeça de foda-se. Tá. Me foda-se. Fio, que tampa aí, velho. Tá, eu subi high aqui. Subi do lado? Aham. Pode que os caras quebram fácil, né, viado? Relaxa, relaxa. Vou guardar pra safe aqui. Mano, é só ficar esperto. Ó o cara vindo de katana. Passar um suco, tá? Tem cara de atirar na gente. Tem cara de atirar na gente. Aham, eu vi, eu vi. É seco, tem que estar par 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 frente lá. Ah, você já tá par par par. Caralho. É isso, colocando parede em mim. Eu vou, eu vou, eu vou. Viado. Aí, tô brilhando o Michael aqui, velho. Caralho. E misclick no botão do... Tô só grifando, velho. Cai no raio. Max, um de vida. Uma massa. Um de vida nessa box aqui, ó. Volca ele. Ah. Um de vida aqui também. 50, não, mano, aí. Caralho, você tem bala de CMG? Eu tenho 120, velho. Eu tenho 270. Opa, aí. Ai, mano, tá teleportando, velho. É, então, tá pegando. Continuando. Viado, eu vou buildar de um só, velho. De hard. Eu só tenho um pouco hard. Peguei um aqui, velho. Mano, foca os caras que estiverem usando katana, tá ligado? É, então, tô tentando, pô. Viado, tem um loot ali. Ó, tem um loot ali. Eu vou lá pegar de suco, tá? Tá bom. Eu volto, eu volto. Beleza. Tá. Nossa, peguei Mets. Galera, eu posso descer, velho. Se foda, tá ligado? Pode descer, pode descer. Vou matar todo mundo. Hum, tô pensando como... Qual é o ressalto que eu matei? Nem fudendo. O Hill-Off. Matei, matei. Tô pensando como eu vou fazer o Hill-Off, velho. Matei outro. Boa, Thales. Dá pra pegar o loot dele aí? Pera, é que tem mais o... Um de vida. Ah, eu tinha. Suco, viado. Amassa, caralho. Caralho, pode, porra. Porra, amassou. A gente vai pegar lá na frente, ou não, tá? Não, não. Focou além da moita aqui, viado. Esse cara tá me focando pra caralho. Eu vou ir logo, velho. Ah, eu tenho mais cara aqui, velho. Porra, amor. Tem um loot aqui na minha frente. Tá. Vou pegar o raio lá, velho. Ó, espera. O cara vindo com as rentes, velho. 50 nessa de cima. Estourei. Estourei a moita. Ai, mano. Eu tiro de 12, velho. Te cura? Olha lá, olha lá. Olha o cara lá, velho. Eu tô roubando aqui, velho. Esse cara é muito ruim, esse cara. Esse cara é muito ruim, viado. Do outro raio. Muito ruim, velho. Puxa do raio deles. Vem, vem, vem. Que isso? Ai, trolei. Trolei, trolei. Esquece, esquece. Dei dano nele. Vou descendo pra você. Ó, tá na madeira, velho. Tá na madeira. Aqui, ó. É madeira, não. É quebrável. É um, dois, três. Ah, mas tá. O outro lado tá aberto lá já. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu caí e pulou. Pulou, pulou, pulou. Pulou, pulou. Comigo, comigo, comigo. Vai, não. Dá pra gastar madeira aqui, não. Não precisa gastar metal agora, não. Safe, safe. Ela vai subir, subir. Vem comigo, vem comigo. Subiu, subiu. Você, Doug. Você. Relaxa. Você, Doug. Dá, dá pra usar a katana aqui, tá? Tá. A vez nem precisa, viado. Nem precisa. Cuidado, cuidado com o seu box desse, mano. Aqui, não. É hard, irmão? As box aqui podem ser do cara, não? Espera aqui, espera aqui. Vulga, você não para de buildar. É solo, é solo, é solo. Vem cá comigo, rápido, rápido, rápido. Só tem madeira. Ah, o corpo estava ali, velho. Vem cá. Só vem, só vem, só vem. Nossa, eu estou... Nossa, eu estou... Zero metros, viado. Como zero metros? Tropei um monte de hard. Você não pegou? Não peguei, velho. Ah, não. Tá, eu estou contigo, estou contigo, estou contigo. Tropei full hard para você, velho. Bacar nosso. Tenho quatro build agora. Ah, eu tenho... Duas... Duzentas build, já, velho. Vem cá, vamos entrar na boca com o cara aqui. Não, não, não. Calma aí, cara. Não, deixa que eu... Vem, vem comigo, velho. Vem, estou com você, estou com você. Vamos, Matz, velho. Cara vai cair atrás aqui, tá? Fodou suco? Tá, vamos ter que matar, mano. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Comei, Matz. Comei, Matz. Atrás, atrás, atrás. Ficou lá atrás mesmo, Matz, velho? Não é possível, viado. Viado, você só olha a rotate, viado. Não importa se é solo, se é 5, se é 9, se é 15. Você só olha a rotação, velho. Você quer fazer GL e não quer olhar a rotação, mano. Você só olha a rotate, mais nada. Você não faz nada. Você só olha pra frente e builda, velho. É só isso que você faz, mano. Era um cara com um corpo, viado. Viado, não importa. Não importa. Isso daí é coisa que eu tenho que fazer, não você. Você só vai reto, velho. A gente tinha Matz, mano. Mas a gente tinha Matz. Eu tinha full tudo, viado. Te dropei e tu não pegou. A gente tinha Matz pra jogar o jogo suave, velho. Suave, velho. Não precisa de nada disso, velho. Não precisava nem um pouco, viado. Nem um pouco. Eu tinha full tudo, velho. Tinha 5 de pedra e 5 de metal. Eu te dropei e você não pegou, velho. Você só precisava olhar pra frente, velho. Só pra frente, velho. Ó, o corpo tava ali. Eu podia ter perdido. Mano, não importa, viado. Não importa, velho. Você só tem que olhar pra frente, velho. Aquela partida foi a mesma coisa, velho. Só tem que olhar pra frente. Mas aí eu não entendo, tá ligado? Quando é você, você faz isso também. E o que é que tem que fazer? Tipo, eu acho que era um faculdade da hora, tá ligado? Mano, mas é last game. A gente tem full tudo, pô. Mano, é last game. Nós tem full tudo, velho. Eu nem sabia que você tinha dropado, não. Eu tava focando no mano, no solo. Ó, dropei. Você não pegou. Você vai pra cima do cara agora, ó. É, eu não ouvi que você tinha dropado, não. Nossa, é ele lá. Não, acontece, viado. Black que inventou o Kao na Davi do Raiz. Nossa, é louco. Até quando eu não tô de GL, eu levo culpa, velho. Literalmente. As duas partidas que nós foi bem, foi por causa de Kao de Raiz que eu passei. Mas até quando eu não tô fazendo GL, eu levo culpa, mano. Isso só prova que, tipo, vocês só querem alguém pra culpar, literalmente, velho. Porque, mano, se teve alguém que jogou bem esse campeonato, fui eu, velho. Eu joguei bem para um caralho, velho. Eu joguei bem para um caralho esse campeonato. Eu fitei bem, eu passei Kao boa. Eu só trollei um game lá, mano. Mas, tipo, velho. Black taca tudo no Puga, nem deixa o cara passar Kao. É, tá certo. Não deixo, não. Deixei o cara passar Kao, mano. O máximo que ele podia. Todas as... As únicas Kao que eu passei foi de Raiz e a gente ganhou, velho. Mas relaxa, a culpa é do Blackout. Sempre é do Blackout. Sempre, 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 sempre. Sempre é do Blackout. Até quando ele não tá fazendo GL é dele. Mas é isso. Boa noite. Tamo junto. Até amanhã. Família, muito obrigado a quem assistiu até aqui. Tamo junto demais. Lembrando que esses cortes são retirados da minha live, que acontece na twitch.tv. Barra Blackouts. Minhas lives acontecem todos os dias às 18 horas. A gente tem um sistema na live de rerun, família. Pra quem não sabe, só de você assistir a live, você vai estar farmando pontos e você pode farmar 24 horas. E esses pontos podem ser trocados por recompensas na minha lojinha da live, que tem mouse, teclado, mousepad, controle, pix, gift card de Playstation, gift card de Xbox. Então, quem não conhece, vai lá, aproveita e farma. Você que não tem condição, tá perdendo essa oportunidade. Demorou? Espero vocês lá na live. Tamo junto.